Olá pessoal, hoje estou trazendo um produto aqui muito esperado por vocês é um limpa-forno, esse limpa-forno aqui eu desenvolvi de uma maneira bem simples que você possa fazer em nossa casa, que é esse daqui olha só que bonito que ele ficou ele é um produto totalmente alcalino que ele vai remover a gordura com facilidade do seu forno então só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais quem tiver Instagram também peço para me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima5 lá durante a semana vou estar dando umas dicas para vocês também e colocando alguns vídeos pessoal, esse limpa-forno aqui é bem parecido com aquele produto que tem no mercado para vender que é tipo o diabo verde pessoal, então não tem segredo nenhum para a gente fazer o nosso limpa-forno são só esses produtos que tem aqui com certeza você deve ter aí na sua casa esses produtos também então como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma quantidade de 500ml dá para bastante tempo aí para vocês utilizar a validade desse produto é para 6 meses então dá para você limpar várias vezes ainda o seu forno então o que a gente vai precisar a gente vai precisar de 400ml de água, eu peguei água aqui da torneira vamos precisar de 100ml de detergente eu estou utilizando esse detergente de limão, é um detergente multiplicado que eu já fiz aqui no canal vamos utilizar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e vamos utilizar uma colher de sopa de soda essa soda aqui tem que ser 99% então a soda, a água, o bicarbonato e o detergente então esses aqui são os princípios ativos do nosso limpa-forno aí tipo diabo verde então o que a gente faz primeiro? então primeiramente a gente coloca aí os sais, no caso a soda e o bicarbonato então aqui eu já estou com a água utilizamos uma colher de sopa de soda 99% pessoal, peço para vocês utilizarem EPIs para manipulação da soda cáustica então aqui tem uma colher de sopa que vale mais ou menos aí 30 gramas, 35 gramas essa mistura da soda com a água é bom vocês fazerem em local aberto porque ele libera um gás pessoal, então já dissolvi aqui a soda vocês viram que é bem simples, bem rápido já começou a ficar transparente a solução isso quer dizer que já está dissolvida a soda então agora colocamos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio quantidade de mais ou menos aí 15 gramas misturamos também essa receita aqui pessoal é muito boa para você fazer a limpeza aí do forno e também aí das suas assadeiras que você tiver aí tanto de vidro quanto de metal então aqui já está misturado também o bicarbonato com a soda e a água então agora só falta o detergente vamos colocar aqui então aqui pessoal tem 100 ml de detergente de limão é um detergente multiplicado que eu tinha feito ele ficou muito bom a viscosidade dele então eu fiz aqui no canal então eu vou utilizar esse detergente pessoal então não tem segredo é só mistura desses três produtos e você já pode utilizar aí o seu limpo forno tipo de abo verde olha só que bonito que ele fica fica bem parecido com o produto e ele retira muito bem aí a gordura do seu forno que você utiliza aí para assar carne e os demais produtos ok pessoal então é isso não adianta enrolar muito vocês é só a mistura desses produtos aí para a gente fazer o nosso limpo forno ok então só peço mais uma vez para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva deixe seu like e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais quem tiver Instagram peço para me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima5 lá durante a semana vou estar colocando alguns vídeos também e dando umas super dicas aí para vocês no seu dia a dia ok então quem tiver Instagram me siga lá arroba pauladrianolima5 ok não esqueça também de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais e deixar seu like também para o meu canal obrigado a todos e até a próxima e até a próxima